O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 13 de março. Reserva Biológica Poço das Antas, em Silva Jardim, completa 50 anos. Comissões de Ciência e Tecnologia e de Saúde vão debater soluções para reduzir os casos de dengue no Estado. E Rio discute investimento em ônibus elétricos. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 13 de março. A Reserva Biológica de Poço das Antas foi criada para preservar o ecossistema da Mata Atlântica Costeira e proteger a fauna nativa, na época muito ameaçada de extinção, como o mico leão dourado. De acordo com o censo feito no ano passado, já são 4.800 micos que vivem na reserva. Atualmente, conta com viadutos para proteger os animais do risco de atropelamento na BR-101. O projeto de monitoramento tem 40 pontos instalados em várias partes da reserva. O trabalho teve início em agosto de 2018 e, desde então, já fez mais de 10 mil registros de espécies. Com câmeras instaladas em diversos pontos, é possível captar a passagem das espécies de um lado para o outro. As lentes já registraram cachorros do mato, a onça parda, tamanduá mirim e um simpático mão pelada. O secretário executivo da Associação Mico Leão Dourado destacou que, nesse meio século de existência, a reserva tem um papel importante na pesquisa e proteção da natureza da região. Ali foram feitas pesquisas, foram feitas reuniões de trabalho, recebemos escolas e uma série de atividades para tentar chamar a atenção do mundo para esta espécie tão ameaçada e para a importância da proteção da Mata Atlântica no Brasil. Convidamos todo mundo para celebrar esta data tão importante. E nós, da Associação Mico Leão Dourado, que vivemos ali 27 anos, nos sentimos muito orgulhosos dessa parceria com o ICMBio, o IBAMA e o IBDF, anteriormente, o governo brasileiro, que, junto com as organizações não governamentais, pode fazer muito para a proteção da natureza no Brasil. Parabéns, Poço das Antas. Trabalho muito importante deles. E nos giros de notícias de hoje, eletromobilidade, curso de crítica de cinema e um aviso sobre a usina de Angra 2. A usina Angra 2 está desligada e permanecerá assim até o fim do dia. A redução de potência começou às 11 horas da noite de ontem, para que os trabalhadores não corressem riscos elétricos no reparo do transformador do gerador principal. Durante uma inspeção de rotina, foram identificados pontos quentes em conexões do transformador. A eletronuclear destaca que o serviço será feito com equipamentos que não fazem parte da área nuclear, não havendo assim impacto sobre a segurança nuclear da operação. O Operador Nacional do Sistema Elétrico esclarece que a potência que deixará de ser gerada pela usina será compensada por outras fontes do Sistema Interligado Nacional. Essa é para os cinéfilos de carteirinha. Mário Abade, crítico da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, vai dar um curso gratuito de hoje até sexta-feira no Ponto Cine em Guadalupe. Quem quiser entender melhor as nuances e técnicas da crítica de cinema, pode se inscrever mandando e-mail para O curso começa às 15 horas e é aberto a profissionais de qualquer formação. Termina hoje o primeiro Fórum RJ Eletromobilidade, nova matriz energética e o futuro do transporte rodoviário por ônibus no estado do Rio de Janeiro, promovido pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Rio em parceria com a Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana no estádio de Remo da Lagoa, na zona sul do Rio. Estão sendo discutidas ideias para mais investimento em veículos de propulsão elétrica. E o repórter Paulo Vítor Viviani está com o porta-voz do Corpo de Bombeiros que vai tirar dúvidas sobre como evitar acidentes causados por choques elétricos. Bom dia, PV. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Muitas pessoas se acidentam aqui no Brasil. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, esse número aumentou se comparado ao período de 2022 com o primeiro semestre de 2023. O número de casos saiu de 458 acidentes para 521. Quem conversa agora com a gente essa manhã é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras. Major, quais são os cuidados para se evitar os acidentes domésticos ocasionados pela eletricidade? Bom dia. Bom dia a todos. Algumas dicas importantes que a gente pode fazer em casa para evitar os acidentes. Primeira coisa é, vai tomar um banho no chuveiro elétrico? Quando for mudar o seletor de temperatura, fecha a água primeiro para depois mudar. Outra coisa muito importante também em relação às tomadas. Muitas pessoas têm a tomada antiga ainda, o risco é muito grande. Troca pela tomada nova, tripolar, ou até mesmo compra os protetores de tomada para quem tem criança em casa. Outra coisa muito importante também é a pessoa que vai querer trocar muitas vezes uma lâmpada, consertar algum equipamento. Muito importante desligar o disjuntor geral antes de fazer a manutenção, porque são acidentes muito comuns que o Corpo de Bombeiros atende no dia a dia. Major, falando um pouco também a respeito das chuvas que vem atingindo o nosso estado, é muito perigoso também, é essencial ter esse cuidado dentro e fora de casa quando acontece uma tempestade, quando acontece uma descarga elétrica ocasionada pelo JAIS. Como se prevenir em relação a esses acidentes também? Em casa é muito importante estar observando que o nível da água está subindo dentro da sua residência, desliga o disjuntor geral para evitar qualquer tipo de choque, porque a água é uma ótima condutora de energia, então a gente não pode dar esse tipo de risco dentro de casa. Na rua, evitar caminhar sobre áreas alagadas, muitas vezes essas áreas alagadas estão em contato com um poste, com uma afiação elétrica, então evite sair, fique dentro de casa ou chame o Corpo de Bombeiros para que a gente possa retirar com segurança dentro da sua residência. Obrigado, Major. Vicente, voltamos com você no estúdio. Dicas importantes do Corpo de Bombeiros. Obrigado, TV. Acompanhe agora na agenda do plenário os projetos que serão votados às 3 da tarde com transmissão ao vivo da TV Alerja. Em discussão, única mensagem do Poder Executivo que altera a lei do ICMS sobre o setor industrial de pescados. Outra mensagem do governo altera a tributação para a indústria de cimento. Em segunda discussão, projeto do deputado Atila Nunes, que cria a Semana Estadual de Concientização sobre a Fibromialgia. Também retorna ao plenário proposta dos deputados Brasão, Rodrigo Bacelar, Márcio Canella, Marta Rocha, Renato Machado, Munir Neto, Fred Pacheco, Jorge Felipe Neto, Indy Armelal e Tiago Rangel, que garante a acessibilidade de pessoas com transtorno do espectro autista em pontos turísticos e hotéis do Rio. Outro projeto em segunda discussão é do deputado Daniel Librelon, que concede ao paciente com doença renal crônica o direito de realizar sessões de hemodiálise em clínicas conveniadas de outros municípios. Em segunda discussão, proposta do deputado Dr. Pedro Ricardo, que determina que laboratórios, planos de assistência médica e demais estabelecimentos de saúde sejam obrigados a aceitar o prazo de validade consignado no pedido médico. Será votada em segunda discussão uma proposta assinada pelo deputado Munir Neto e outros 23 parlamentares que garante atendimento prioritário em setores da administração pública para idosos, pessoas com deficiência e gestantes. Também na pauta, outro projeto assinado pelo deputado Munir Neto e 23 parlamentares para garantir o atendimento prioritário de pessoas com doenças raras nas urgências e emergências de hospitais públicos e privados do Estado. Em primeira discussão, o projeto do deputado Márcio Canella, que cria a política de direitos humanos e assistência para filhos de pessoas privadas de liberdade ou submetidas a medidas socioeducativas de internação. Em primeira discussão, proposta do deputado Rosenberg Reis, que pede a criação de delegacia especializada para investigar morte de agentes de segurança. E as comissões de ciência, tecnologia e saúde realizam audiência daqui a pouco para discutir soluções para reduzir os casos de dengue no Estado. Dois objetivos. O primeiro é que a Secretaria de Estado de Saúde apresente o cenário atual do enfrentamento da epidemia de dengue e, numa segunda parte, a gente vai ter representantes de algumas instituições de pesquisa, como a Fiocruz, que vão apresentar novas tecnologias que estão surgindo para combater o mosquito e a doença propriamente dita. Como é que a alérgia, a função legislativa aqui pode ajudar nessa prevenção? A gente chamou, como o deputado Tante falou, o presidente da Comissão da Saúde, representantes de várias entidades, entre elas a Fiocruz, porque vai mostrar exatamente o que a gente pode fazer em relação a isso. Aproveito para falar que o meu mandato protocolou uma indicação legislativa, pedindo exatamente atenção ao governo do Estado, aos municípios que estão no interior do Estado, precisando de muito kit de hidratação para prevenção, que a gente precisa atuar exatamente nessa linha, para prevenir, para que o aumento dos casos dê uma freada ou pare de acontecer. Todas as informações sobre essa audiência pública você assiste logo mais no Jornal da Alerge, às nove e meia da noite. E voltamos com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está agora com a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, que vai realizar uma palestra especialmente voltada para o mês da mulher. Voltamos com você, Paulo Vitor. Bom dia novamente, Vicente. A Alerge oferece diversos cursos, palestras, seminários, diversas atividades para apresentar para a população, para os funcionários e quem quiser participar. Nesse mês das mulheres não poderia ser diferente, então vai ter uma palestra especial para as mulheres. Quem vai conversar com a gente é a coordenadora pedagógica da Alerge, Adriana Mota. Adriana, qual é o tema dessa palestra? Quem pode participar? Quais são os dias que serão realizados? Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela chance de trazer a Alerge aqui para todos. Essa palestra está compreendida no mês de março, que é o mês das mulheres. A gente vai focar na saúde das mulheres, particularmente em duas condições de saúde que são muito importantes, trabalhando a campanha Março Amarelo e Lilás. Então a gente vai tratar da questão da endometriose, que é uma doença que afeta mundialmente quase 200 milhões de mulheres, 7 milhões de mulheres no Brasil. E também vamos tratar da questão do câncer de colo de útero, que é aqui no Brasil o terceiro câncer com maior incidência na população, ficando atrás somente do câncer de mama, que é também um tipo de câncer que a gente vem trabalhando na escola, e o câncer coloretal. Então essa palestra que a gente vai ter no dia 26 de março, às 10 horas da manhã, no nosso auditório, é aberta para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Alerge, comissionados, concursados, requisitados, mas também aberta a toda a população que quiser participar presencialmente ou assistindo no nosso canal do YouTube. E como fazer para saber quais são as atividades oferecidas pela Alerge? Os cursos, as palestras? Como fazer para saber? Hoje o nosso melhor canal de comunicação com a população em geral, com os servidores, é o nosso Instagram. O Instagram tem sido para a gente esse principal canal. Então eu vou pedir para vocês seguirem lá e acompanharem a programação, arroba Escola do Legislativo Rio. Lá tem um link também que leva para a nossa árvore de links e tem toda a programação para além dessa que vai acontecer no dia 26. Muito obrigado pela participação, Adriana. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. O Bom Dia Alerge termina aqui, parabenizando o município de Carapê Bus, que até 1995 era o terceiro distrito de Macaé e está completando 29 anos de emancipação. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail, tvalerge, arroba, alerge.rj.gov.br. A gente se encontra amanhã, às 9 horas. Um ótimo dia para você! E aí